Nem todas as mulheres são amargas, que nem todas as mulheres interpretam o que outras mulheres fazem com o olhar de juízes. Deus te abençoe, Camila, e Deus abençoe você que é mulher e entende isso. Vem mais, hein? Vamos aos comentários? Vem mais, hein? Acerta aí, dá uma força. Não vai pagar nada, é de graça. Tem uma menina aí que tá pegando no meu pé. Você não gosta de careca? Então eu vou botar um boné em respeito ao seu gosto. Melhorou? Ficou menos feio agora? Existem amizades que confiam no seu potencial, confiam nos seus conselhos e tem outras que querem, além de confiar em você, quer também te aconselhar, quer te motivar, né? Mas ainda assim, nos momentos oportunos, converso com ela e ela tá sempre me motivando e me cobrando mais vídeos. Ô Jorge, você é um camarada que sabe imitar, você sabe fazer os vídeos maravilhosos e fica com preguiça aí em casa, tua irmã já tá boa, não tá mais aquela irmã. Vem cá, minha irmã, peço pra eu conhecer quem é você. Chega aqui rapidinho. Aí fala assim, a tua irmã não tá mais, chega mais, chega mais. Tá aqui, irmãzinha. Né, minha irmãzinha? Dá beijo aqui, irmão. Dá beijo. A tua irmã não tá mais. Rui da cabeça, para aí. Eu não tô mais ruim da cabeça, não. Não tô mais ruim da cabeça, não. Beleza, né? Obrigado, obrigado. A tua irmã, obrigada. Aí, ela fala assim, né? Tua irmã não tá mais ruim da cabeça e agora você tá com qual desculpa? Né? Por que você não faz mais vídeos? Você tinha que postar pelo menos 10 vídeos por semana. Aí eu falei, é, sabe que você tá certa? E comecei a colocar um pouquinho mais de vídeo. Eu tava colocando só um por semana, mas essa moça, vamos escutar ela. Ela mandou até um vídeo, vamos escutar ela. Vamos ver o que é que ela falou. Oi, galerinha. Aqui quem fala é Kelly Costa, do canal Conectados com Kelly Costa. Sim, eu tô aqui pra fazer um super desafio. Ao meu amigo Jorge TKD Santana. Ele que faz aquelas edições super difíceis que a gente assiste e fica babando. Pois é, eu vou fazer um desafio totalmente diferente. Hoje, hoje Jorge, eu desafio você a postar 3 vídeos simples. Simples pra gente assistir, pra gente curtir, pra gente comentar. Mas que seja hoje. Você tem que postar no mínimo 3 vídeos pra hoje. E aí, vai aceitar o desafio? E aí, o que dizer disso? Você também tem alguém aí que te motiva? Apresentamos a partir de agora. E aí, vai aceitar o desafio? E aí, vai aceitar o desafio?